O que foi, filha? Você está bem? Me contundi na academia, não se preocupe. Você tem que ter mais cuidado. Vai ficar bem, hein, princesa? Ligação de Henry. Efson, quando é que vai começar a trabalhar com seu pai? Quando eu considerar a possibilidade e me sentir preparada para isso, ou quando chega o momento, em outras palavras, quando eu me sentir uma mulher adulta e empreendedora para poder ser digna da herança do meu pai e conquistar a admiração dele e dos sócios? Muito bem. Essa é a minha filha. Sr. Bohan? A Efson mudou muito depois que saiu da cadeia. É uma nova mulher depois do que aconteceu. Não é exatamente como ela falou. Na verdade, houve um mal-entendido e os inocentes tiveram que pagar. Além disso, como todos que estão aqui sabem muito bem, a dona Oliá é meio obcecada com isso e não consegue falar de outro assunto. Nós estivemos sim na cadeia, mesmo sendo inocentes. Na verdade, nos declararam inocentes, diferente de outras pessoas que têm culpa no cartório e não acontece nada. Sim, foi isso que nós lemos nos jornais. Claro. Ah, os sensacionalistas adoram inventar. E nunca se dão ao trabalho de investir. Ah, sim, com certeza. Tem razão. Ligação de Henry. Eu já volto. Você quer mesmo começar a se sentir mais adulta? Vai, tia, por alá. Presta atenção. Você tem que aprender algumas regras de etiqueta para quando estiver à mesa. Sabe por quê? Desde que se sentou aqui, parece uma vaca comendo no estábulo. Não é? Não sabe nem ao menos usar garfo e faca? Eu vou te ensinar. Olha, pega assim. Nessa posição. E usa de forma correta. Entendeu bem? Para que ao menos saiba se comportar, Efsun. Eu sei muito bem como usar os talheres. Bom, eu vou lá fora tomar um ar. O Lear. O que foi isso? Nada. Ela tem que aprender. Tudo o que eu faço é para o bem dela, afinal, é minha sobrinha. Agora não é a hora. Não. Tem que aprender. Algum dia. Por alá, para de me ligar, hein, Henry. O que é isso? Não me fala que seu namorado te mordeu e te deixou assim. Claro que não. Na verdade, eu me machuquei num aparelho na academia. Alá, alá. Por acaso, seu instrutor te pôs para treinar kickbox, mas fica tranquila. Ninguém vai perceber. Não, foi só um acidente mesmo. Não foi nada demais. Olha, estimo melhoras, viu, princesa? Mas fala sério, você não me engana com essa de acidente. Claro que não. Tonta. O Lear, Tarram. Até meus cílios postiços são mais naturais que os seus. Sua maldita idiota. Olá, como vai? Meu nome é Efsum. Aonde você acha que vai com essa bandeja, gato? Deixa eu pegar um desse. Vai, circulando. Essa é uma grande noite para o Zatarram, como você pode ver. Efsum, você não deveria estar bebendo. Olha, você deveria começar a se divertir mais, querida. Você viu só que lindo o meu penteado. Olha só, Bahá. Eu tento ser elegante. Você, querida, passa do limite com esse seu estilo tão de modê. Mas apesar da sua falta de elegância e tudo mais, as pessoas veem você como se fosse uma princesa. Só porque a Azhete te emprestou um vestido velho, ele é muito elegante, mas não tanto quanto você. É isso que eu ganho por ser autêntica e me vestir diferente das mulheres comuns dessa festa. Mas do que você está falando, Efsum, me dá isso. Para. Não encosta em mim. Eu vou te perguntar uma coisa e você vai me jurar por lá. Que vai me responder só a verdade. Por favor, me fala como você se sente andando no meio dessa festa, parecendo um cisne... roubando olhares. Fazendo-me sentir como uma feiosa, como é de costume. Hein? Mas do que você está falando? Para de beber, por favor. Eu não quero que você faça a gente passar vergonha. Sim, tá, tá. Por lá, Bahá. Você deveria ir ficar com a Tese ao invés de se preocupar comigo. Vai que ele tem um ataque de pânico de não ver você. Eu acho melhor você ir ficar com ele. Eu te aconselho a cuidar melhor do seu noivo. Porque a moça que está falando com ele tem um traseiro enorme. E do jeito que a coisa está, é capaz dela seduzir o a Tese num piscar de olhos, querida. Pelo visto, aquela bocona dela está mais para um aspirador. Tá bom. Não tem como conversar com você nesse estado que você está, Efsum. Agora eu que estou errada. Oi, gata. Tudo bem? Está muito bonita. É chique mesmo. Está muito bêbada. Ah, dona Efsum, pode dar uma declaração para a gente? Podemos te entrevistar? Chegou quem você estava esperando. Como a senhora está se sentindo? Obrigada, como sempre. Vocês estão aí filmando. Muito obrigada. E olha, filma, por favor, esse meu vestido elegante, caríssimo, projetado pelos melhores designers de moda. Aproveita e registra também meu penteado retrô. Para não restar dúvida, que eu sou um ícone da elegância. Pode colocar isso na legenda que fica embaixo. Pode nos dizer por que foi presa? Quando vai escrever a respeito disso? Efsum, o que seu pai acha de você ter sido presa? Na verdade, eu tenho notícias melhores para dar para vocês. Mas vocês não podem dizer que o grande ícone que é Efsum Atahant deu essa preciosa informação. Posso confiar em vocês? Com certeza. Pode ir. Ah, ótimo. Então tá bom. Bom, então desliguem as câmeras porque eu não confio na imprensa. Anda, desliga tudo. Eu não quero ver nenhuma luzinha vermelha. Prontinho. Vamos lá. Olha lá, hein? Tô confiando que vocês não vão dizer quem contou. Combinado. Peguem os seus celulares. Quero que todos vocês gravem o que eu vou dizer e depois vocês vão escrever palavra por palavra. Combinado? A famosa e sempre elegante Uliata Han tem um belo par de chifres. Por que será que ela falou isso? Que chifres? Ah, bom, enfim. Parece brincadeira, mas eu tenho mais uma pérola pessoal. Estão preparados? Sim, claro. A Uliata Han deixou o marido dela fugir. Com seis milhões de dólares pra Paris com uma moça bem mais nova que ela. Seis milhões de dólares? É sério. Eu juro. Eu juro. E agora que vem a melhor parte, eu posso tomar isso? Sim, claro. Senhor, abri a investigação contra a Uliata Han, como o senhor pediu. O resultado é impressionante, doutor. Ela é mais que a misteriosa filha de um pai milionário. É, o que mais? É que o avô da Uliata Han aparece aí. Na verdade, o nome dele, doutor, o nome dele é Yusuf. Ele dizia, dentre outras coisas, que ela era adotada. Ele contou pra todo mundo isso e em seguida o velho sumiu. E até agora ninguém sabe onde é que ele está. Então não conseguimos descobrir se ele morreu ou se desapareceu. Entendi. Ah, e, é... Senhor Ismael, eu queria te fazer uma pergunta. É claro. O que a Eficio Matarhan tem de tão especial pro senhor? Sem giz. Eu poderia te despedir se me desse na telha. Então é melhor você conseguir mais informações em vez de dar uma de curioso, tá bem? Deixa comigo, senhora. Olha, papai, olha... Me desculpa, é que... Eu queria saber se você... Ai, eu até me enrolei, é melhor começar outra vez. Papai, me desculpa, mas eu vou indo pra casa, porque eu tô muito cansada. Até macia as flores, então eu já vou indo, tá? Filha, o jantar já tá pra terminar. Nós já vamos. Sem problema. Eu posso ir sozinha, de verdade. Confia em mim, por favor, papai, eu posso ir sozinha, de verdade. Confia em mim, olha nos meus olhos, por favor. Tá bom, meu amor, tá bom. E de verdade, eu sinto muito pelo incômodo. Eu vou indo. Ah, Efsson, querida. Ah, fala, tia. Espera, esqueceu a bolsa. Obrigada, querida. De verdade, você é a melhor... Parece até que essas taças estão vivas. Me desculpem. Por favor, não se preocupe. Ela é jovem. A gente tem que se pôr no lugar dela. Obrigado. Ligar para Efsson Atarran. Quem tá falando? Oi? Tudo bem, Efsson? É o Ismail, do departamento de homicídios. Como vai? Ah, como vai, meu policial favorito da Turquia? Por que você me ligou? Hoje cedo, eu acabei incomodando você. Com o assunto do Nekat, e... Eu quero dizer... Que eu sinto muito. Por isso que eu te liguei. O que cê tá olhando? O que cê tá olhando, gostou, leva pra casa. Cai fora, idiota. Cai fora você e seu carro. Some daqui. Senão eu vou te espancar com meu salto e você vai ficar sem poder e levantar por uma semana. Efsson, por acaso você bebeu? Onde é que você tá agora? Mas isso não te interessa, não é? Na sua conta policial. É um assunto que não te diz respeito. Eu tava num jantar importantíssimo da empresa do meu pai, entendeu? Mas por quê? Por acaso você vai me prender pelo simples fato de eu querer me divertir? Efsson, fica aí. Não sai de onde você tá, que eu vou te buscar. Ele diz que vem me buscar. Mas que tipinho mais estranho. O que que ele quer? Sinem? Pode me dizer por que você não atende minhas ligações? Querida. Henry. Não te interessa. Como é que você pode me tratar desse jeito, hein? Você tá tão linda. Eu ainda tô pensando na Efsson. Ela bebeu muito. A Oliá foi muito cruel com ela, você não acha? Algumas pessoas da família Ataham podem ser muito cruéis. Você vai ver isso mais pra frente. Percebi que você não gosta muito da Sinem. Pra mim, ela parece uma boa pessoa. Não. Eu não tenho problema com a Sinem. É só que eu não gosto de imposições. Esse é meu último aviso. Eu já disse que não vou me divorciar. Me deixe em paz. Você não vai me deixar, Sinem. Você tá me machucando, me solta. E você acha que não tá me machucando, hein? Me responde, Sinem. Você é louco, deixa ela em paz. Cuidado. Sai da minha frente, imbecil. Quem você pensa que é? Eu sou o marido da Sinem, cara. Sai da minha frente. Já chega, vai embora daqui. Você entendeu que ela não quer falar com você? Você entendeu? Agora, vai embora. Você tá morto. Todos vocês estão mortos. Isso não acabou, Sinem. Eu garanto a você. Você tá bem? Sim, eu tô bem. Eu preciso de um espelho. O que eles estão pensando? Qual é a vantagem de ser elegante, hein? Eu não entendo. Eles só falam do tempo. E isso é uma coisa muito chata, não é? É a única coisa que eles sabem fazer. Onde será que ela tá? Afson? É você? Afson? O que você tá fazendo aqui? Qual é o problema? Tem algum criminoso aqui? Qual é a emergência dessa noite? Que Allah te proteja pelas coisas que você faz. Afson? Por que você tá agindo assim? Agindo de que forma? O que o senhor tá achando que qual é o meu problema? Por Allah. Escuta aqui. Atravessar a rua é crime, doutor. Me fala a verdade. Por acaso uma cidadã não pode andar pela rua? Vamos, me fala logo que eu tô te ouvindo. Afson, eu acho que você bebeu demais. Vem, eu vou te levar. Sai, me deixa em paz. Só me faltava essa. Eu tô bêbada e daí? Essa é a primeira vez que você vê isso na sua vida, hein, senhor delegado? Ai, Allah. Além disso, eu não quero a sua ajuda, tá bom? Porque eu sempre conto com a ajuda do meu... Do meu amado Allah. O senhor entendeu? Por que você bebeu tanto assim? Por que eu sou infeliz? Eu sou infeliz e deprimente. Eu sou tão miserável e infeliz. Por que ninguém me ama? Ismael, eu me sinto sozinha. Por que ninguém me ama? Eu sou uma pessoa assim tão má. Me fala, por favor. Por acaso, eu sou uma pessoa assim indetestável. Você tem que se acalmar, por favor. Não encoste em mim. Eu não quero ficar calma nunca mais. Só me deixe em paz. Por que eu tenho que me acalmar? Eu tô tão cansada de fazer isso. Você entendeu, doutor Ismael? Por favor, me escuta. Se você não parar, eu vou ter que te acalmar. Então, eu quero ver você me acalmar. Te desafio a me acalmar. Vai logo. Você vai me acalmar mesmo. Olha... Por acaso, isso é de verdade? Escuta, amigo. Eu acho que você tá obcecado com essa algema aí. Por que você ama tanto seu trabalho, hã? Como você consegue ser obcecado pelo trabalho dessa maneira? Anda, vamos. Eu vou te levar pra casa. Não. Eu não posso ir. Eu não posso ir porque a louca da minha tia, o Lia... tá lá me esperando. E eu também não posso ir pra minha casa... porque a maluca da Mumu também tá lá me esperando. O senhor precisava ver como ela limpa. Arrumamos um problema e ela põe minha mãe pra limpar. Esse é o ambiente onde eu vivo ultimamente. Eu acho que eu posso descansar... a minha cabeça aqui... e só assim eu acho que eu vou conseguir dormir tranquilamente. Vocês todos ficaram malucos, né? Ismael, você quer tomar uma bebidinha? A gente já tá bastante tempo assim. Ele não aceita o divórcio. Eu não posso contar isso pra ninguém. Por favor, não conta isso pro meu pai. Não. Não se preocupe, tá? Acho melhor... te levar pra casa. Eu tô bem. Né, Tess? Com certeza. Não precisa se incomodar. Não, não é nenhum incômodo, Sinem. Tá bom. Vamos. Nossa, é horrível quando o casamento é desse jeito. O nosso não vai ser assim. Eu sei. Vamos. Você não vai me tirar essas algemas? Só se você prometer que vai se acalmar. Tá bom, eu vou me acalmar. Olha, eu vou te dizer, eu acho que eu já cansei de falar tanto. É melhor você ouvir o mar. Para um pouco e ouve o som das águas. E pra que eu vou ouvir a água se eu tenho tantas histórias pra contar? Presta atenção. Só fecha os olhos e tenta relaxar. Que ridículo, Ismael. Por favor, né? Alá me livre. Escuta, Ismael, eu sei que você quer escutar todas as minhas histórias, porque eu te juro por alá que elas são muito interessantes. Você nunca para de falar, não é? Se eu não falo, eu fico com muito sono. Eu não falo, eu não falo, eu sei que você quer escutar todas as minhas histórias. Olha lá, porque ela não para de me olhar. O que foi que você disse, Nurã? Não, nada, moncela. Eu tava falando que tá sujo, olha quanto bom. Você é muito preguiçosa, Nurã. Até o meu irmão já voltou a trabalhar, Nurã. A Bahá já tá trabalhando e você reclama do pau dos seus tapetes. Você é mesmo uma resmungona. Tonta. Você é muito preguiçosa. Não, moncela, não quis dizer isso. Não era isso o ponto. Tô me encostando pra bater em você e te enterrar junto com o seu Yusuf. Alá, por favor, me ajuda com essa mulher. Bom dia, doutor. Efson, querida, o que aconteceu? Ah, nada. Fica tranquila. Tá tudo bem. Tá vendo só como as pessoas morrem de medo de você, Robocop? A Efson ingeriu muito álcool ontem à noite. Mas agora ela já tá sóbria, não se preocupem. Muito obrigada. Mas como ela tava bêbada, é melhor a gente lavar o rosto dela e as mãos também. Anda, filha, anda. Eu vou te ajudar, entre em casa. Eu não bebi nada. Doutor Ismael, entra. O senhor deve estar com frio. Eu te sirvo um chá. Obrigado, dona Mancela. Não precisa. Como você foi se embriagar? Quem você pensa que é? Ai, calma, mãe. Ai, alá. Eu não bebi tanto como ele falou, mãe. Foi só porque... A Uliá me deixou extremamente nervosa. Foi por isso que eu bebi um pouco a mais, você entendeu? Quer dizer, talvez eu tenha perdido um pouco o controle. Além disso, o Ismael é uma boa pessoa. Ele me ajudou e me trouxe pra casa. Que alá te castigue, menina. Filha, ele é o chefe do departamento de homicídios. Como você pode chamar ele de Ismael? Aquele cara tá do lado da cova do seu Yusuf. Você tá louca? Por acaso ele é seu amigo? Por alá. O que você quer? Ai, você fala demais, mamãezinha. Qual é o seu problema? Ai, alá. Ele é uma boa pessoa. Além disso, é bom ter contato com o departamento de polícia. Nunca se sabe, né? Quando a gente pode precisar deles, hein? A senhora conhece o seu Yusuf? Ele é o avô, Darsun. Eu ia te perguntar ontem, mas não... O que ele tá fazendo lá? O que ele tá querendo? Noura, o seu Ismael tá perguntando se por acaso você conhece o senhor Yusuf. A gente já falou pros outros policiais tudo o que a gente sabe, seu Ismael. E quando foi a última vez que o viram? Já faz tempo. Não é verdade, Yusuf? O senhor Yusuf é nosso amigo lá de Mercê. A gente conhece ele faz muito tempo. E além disso, a Yusuf é a neta dele. O senhor sabe que a Azheth e o Mehmet Emir tinham um conflito interno. Tinham alguns problemas. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas ele trouxe a Yusuf ainda bebê pra que a gente cuidasse dela. A Lá sabe que ele ajudou muito. Foi mesmo. A gente teve o apoio dele e amamos muito ele. Depois ele falou que quando a Yusuf crescesse, ele queria que ela conhecesse a mãe e o pai. E é lógico que a gente aceitou o pedido que ele fez, né? E o Mehmet Emiratahan, o pai biológico, ele levou a Evsum pra morar na mansão. E depois as pessoas falaram que ele tinha desaparecido e a gente ficou muito triste com isso. E a gente não viu mais ele já faz muito tempo, não é, Evsum? Bom, isso é verdade. Ele sumiu. Quer dizer, eu queria ter um avô que morasse comigo e me fizesse companhia, mas eu não tenho opção. Não tivemos oportunidade. E é muito triste isso, muito, sim, muito mesmo. Tudo bem. Desculpe tomar o tempo de vocês. Imagina. Evsum, até logo. Suas mentirosas nojentas. Momo também não precisa cuspir. Ai, alá, é melhor eu voltar pra mansão. É óbvio que eu não queria tocar no assunto. Eu queria poder ficar quieta, mas acontece que é uma coisa tão complicada, não é? Ainda mais com a desgraça que aconteceu ontem à noite. Ah, Mehmet. A sua filha envergonhou todo mundo. Escuta, eu fiquei constrangida por mim e pela família. Que horrível, que vergonha, nós caímos no ridículo. Ai, que coisa horrível. Olhá. O seu comportamento cruel me incomoda de verdade. Eu não acredito. A Evsum não cresceu num ambiente como o nosso. Mas ela faz o melhor que pode para se adaptar a tudo isso. Por isso que ela agiu daquela forma. E você insultou ela o tempo todo, ao invés de apoiar ela. Irmão, a Evsum não é minha família. Não compartilhamos nenhuma célula com a Evsum. É impossível. No fim das contas, ela é uma qualquer. A Evsum tem meu sangue, Uliá. Ela tem o meu sangue! Mehmet, fica calmo. Você já sabe como a Uliá é. Senhora, o jornal. Ah, Adilé, muito obrigada. Eu pedi para trazerem bem cedo esta manhã, porque estou curiosa para ver as notícias. Quero ver se a Evsum vai aparecer em alguma delas. Deixa eu ver. Será que traíram o Uliá, Tahan? Assim, Gursói. Uliá? O que foi? O que foi, mamãe? Passe isso para mim. Olha, é o papai. Quem está fazendo isso? Quem fez essa palhaçada? Ai, não. Será que traíram o Uliá, Tahan? Desgraçados. Mamãe, o que você vai fazer? Onde você vai, mamãe? Eu vou... Vou viajar. Por favor, não faça isso, mãe. Escuta, mãe. Escuta, mãe. Por favor, se acalma. Vamos conversar, mãe. Estou indo para Paris. Vou achar aqueles dois e matá-los. Mamãe, deixe de ser ridícula, por favor. Não faça isso, mamãe. Eu te imploro. Mamãe, me escuta. Fala, boca. Mamãe, espera. Por favor. Tira a mão de mim. Mamãe. Mamãe, para com isso. Eu estou te implorando. Mamãe, por favor, para. Por favor, esquece isso. Não faça isso. Para com isso. Eu tenho que ir. Mamãe, para. Não vai. Escuta. Mamãe, por favor, não faça isso. O que você está fazendo? Você tem que se acalmar. Mermete, preciso ir. Eu realmente preciso ir. Mamãe, por favor. Sai da minha frente. Por favor, não vá embora. Tá bom? Tá bom?